O paradoxo é que ele tem uma coisa bem sensuícea mesmo, né? Tipo, o fenotípico dele. Tá falando sério mesmo, eu já vi algumas pessoas parecidas com ele, assim, dos outros. Branco é tudo igual, né, cara? Também, também, tem. Ah, tipo, tem umas pessoas que eu vejo aqui na minha cidade, que é tipo assim, nossa, essa pessoa é claramente para a ribanta, cara. Pegar a cabeça no pagada, né? Isso. É! Entendi, entendi. O que tem de absurdo isso aí, cara? Nada, só assim, tem fenótipos, né? É, aqui no Rio, isso é... Eu consigo, não, eu acho legal isso, inclusive, você conseguir conhecer... Eu acho legal você conseguir reconhecer uma pessoa pela aparência dela. Eu conheço pessoas da terra do meu pai pela aparência deles, eles são um pouco parecidos, assim. Pelo cacheado... Pele... Um moreno... Tipo, não preto mesmo, mas um moreno escuro mesmo. Uhum. Aí os caras tem um... Tem um potão, assim, cara. Os homens e as mulheres é o contrário. Potão? Cara, que porra é essa, cara? É, tipo assim, aí os narizes dele não é... Não é largo, é... É esguio, mas tem beiço. Eu já conheci, já conversei com o cara, assim, e falei assim, pô, você... Você é do norte de Minas? Sou. Eu sabia, sabia. Cara, o que que é um potão, viado? Um pote grande, acho. Cabeção, assim, quadrado. Ah, imagina. Tem um quadrado assim, ó, na cabeça. Os caras tem um quadrado, assim. Sei, sei. Bora, viu aí, calma aí, bora... Calma aí, achar a barriga. Legal, pô. Tá legal você conseguir conhecer, assim. Você acha que os cearense, eles não falam merda de nós, não? Deve falar um monte de merda de nós, cara. Nós queimamos. Aham. Nós queimamos. Aqueles cariopas lá, cara. Vamos ver na Paraíba, cara. Ouvira da Paraíba, eu sou no Rio e tô indo de Minas Gerais. Mas, gente, o que é, cara? A gente é de fora do Ceará, se eles não zoam, não é? Sim, 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 sim. Ah, tá. Cara, porque o Ceará, basicamente, né? Pô, o Ceará só tá olhando aquela porra, né? Ah, porque o Ceará é o estado mais zoado do Brasil, né? Em questão de aparência, né? Eu acho que não, mano. Porra, tá doido? Cara, eu não sei. Qual que é? Aparece a fita, cara? Acho que é... Amazã, assim. Cara, o Ceará já vem muito bonita. Agora, dois estados, assim, que eu tô respeito. Que puta que pariu. Aquela ali tinha que ter quarentena. Sergipe Maranhão. Porra! Caralho! Cara, você sabe por que dá a impressão que esses lugares aí é tudo feio, né? Ah, é porque essas terras aí é muito perigosas, cara. Vamos ser sinceros. Maranhão, Sergipe, não é um lugar mais seguro, assim, do Brasil, não. Não, mas o Rio também não é seguro, não tem essa porra. E aí? Ah, mas eu não acho carioca tão bonita assim, não, mano. Ah, cara. Não, mas qual que é o lance? O lance é o seguinte, cara. Em lugar que não é seguro, as minas bonitas ficam em casa, não saem na rua, tá ligado? Então dá a impressão que só tem feio. Ah, entendi. Vai pra uma periferia, cara. Ó, Vinícius, manda uma foto aí, Vinícius. Ó, ele falou... Não, e quem fala isso também, o Sergipe... Cara, o John Petter, eu só sei, eu tenho essa impressão porque todos os sergipanos que eu conheço que mandam foto do pessoal da cidade, cara, a gente assim... Deu alguma merda lá, mano. Não, cara, porra, a gente bonita não pode sair na rua, cara, vai ser sequestrado. Vai na rua, em casa, milho, pra mim... O Vinícius é do Sergipe, o John Petter também. Tem que usar o Tinder, né, com essa vídeo. Tem que usar o John Petter como exemplo pra alguma coisa, sério. Não, se você mostrasse o Felipe aí, eu vou concordar com você, cara, mas John Petter... Não, eu me lembro viu as minhas que tem aqui na minha cidade, né. Mas pior que o pessoal do Sul é bonito mesmo, porque tipo, se você for pegar um... A Inglaterra, por exemplo, é só branco feio, mano. Meu Deus, me salva um dele, tá? Ah, né, velho. A Inglaterra é só... Não, 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 é nada, é porque isso pode ser na rua, tranquilo. Os branqueiros são calvos, né? Não, a Inglaterra tem muito calvo, mano, é tipo, descarado, né. Os branquia, porra, pele, sei lá, também, muito... Sim, sim. Rosada, sei lá, estranha. Foda-se a Inglaterra também. Toda pessoa, se você olhar de maneira esquisita assim, ela vai parecer horrendo. Uma suruba de Inglaterra com o Sergipano e Maranhense, vai nascer uma desgraça, mano. Ou o contrário, né, tem essa questão, tipo, negativo com negativo. É, o homem perfeito, não. O homem perfeito, a mistura de Maranhense... Não, não, o... O Gigamar vai ter um vídeo sobre isso aí, cara. Você tá vendo, gente? Tipo, negativo com negativo, dá positivo. Se você pegar dois caras feios, pode ser um... Muito bem, você tem um vídeo sobre isso aí. Você tá vendo? Tá curioso que, tipo, assim... É... Tipo, assim, a filha vai ser muito mais mais do que a mãe, né, geralmente, assim. Sei lá, cara, depende. Tipo, tem casal que a filha é muito bonita, tá ligado? E a mãe é, tipo assim, a mãe e o pai são, tipo, ah, legal, assim, ok, na média. E a filha é muito bonita, a filha é muito bonita. Mas, ó, a mãe com 20 anos, tipo, a filha é de 20 anos, né? Tu vai comparar com a mãe velha, também é foda, né, ouve? É, tipo, pegou também da avó, né, às vezes, né, uma coisa assim. Pô, louco, depende da mãe, né, mano? Tem mãe que tá conservada, né? Eu nunca convido com uma mãe gostosa, não, infelizmente. Nossa... Uma mãe de algum amigo gostosa, assim. Tô bonita, assim. Nunca convido. Caralho, mano. Que isso, Nordeste, cara? É que, assim, você só não olha pra mãe do amigo quando você chama ela de tia desde criança, né? Agora, mulher que você não chama de tia, meu amigo, você não... Você olha certo, você não olha. Não, não. Cara, o SMzinho que se filhou, né, que ele falou de um lugar do Sergipe que a gente enfia pra caralho. Ele também não se... Piauí, ele falou do Piauí. Ele também não se... Mas ele falou de um território do Sergipe que, assim, é o Sergipe do Sergipe, pelo que eu entendi. Aí ele falou e, tipo, me deram na reportagem que ele falou que o pessoal é feio pra caralho, né? Aí deu merda, cara. Não sei... Eu não vi tudo até o final, como é que foi essa novela aí. Mas é engraçado, tipo, um Sergipe do Sergipe falando mal do... Aí o pessoal de lá mandou buscar erro. Não, ele não é do Sergipe do Sergipe, não. Falei merda. Ele falou de um estado... É Piauí, cara. Ah, tá. Ele falou do estado em geral. Ele é do Piauí. Ele é do Piauí? O quê? O quê? Boi, meu boi, morreu. O que será de mim? Manda buscar outro maninha no Piauí. Já mandaram 15 localizações. É, então. Ele fala cega, inclusive. Eu acho que ele é... Só existe três estados no Nordeste. Bahia, Pernambuco e Maranhão. O resto é lorota, né? Invenção da mídia. É verdade. Mas assim, mineiro. Qual que é teu receio do crescimento, assim, do estúper? Tu falou, pô, medo de crescer. Qual que é teu medo? Eu não disse isso, não, pô. Não, por que tu não acha melhor? É que você lembrou. É que eu lembrei. Você lembrou disso porque eu falei que você ter mostrado o rosto foi tão mal assim? Não, tu falou que, tipo, a gente tá falando de crescer o canal. Não, não. Aí se liga aí, o Paradox, como é que era, que lença? Você sabe que você não tá compartilhando tela, né? Ué? Tá na live. Tá na live? Ah, vai ter... Mas na live tá o... O Ibica na frente. Eu tava compartilhando, não sei que porra que deu, não. Ah, eu já vi isso aí, faz tempo, várias fotos do Paradox. Nossa. Não. Parece muito um personagem de algum canto, assim, não sei. Não. Icaro, e o que lá? Não. É aquele personagem que é tipo um filhinho, né, de série de adolescente. Ah, aqui tem um personagem de Icaro que ele é parecido, pô. Que ele é gordinho lá. É o Gibi. É o Gibi, né. Que peri, mano. Que graçada, caralho. O Gibi. Pô, eu abraço ele todo dia, mano. Fala, caralho. Cara fofinho, mano. Nossa, o que é, né? Pô, não mostra essa foto, não, mano. Eu tô lembrando da situação do Paradox, cara. Eu já vi muita gente assim aqui no sul. Então, eu tô falando, pô. Tem um rosto meio... Tipicamente isso. A situação do sul, pô. O over para o Ibando conhece pra caralho do sul, né. Tem muita gente no sul, pô. Se alguém do sul quiser me chamar aí, pra gente passar uma semana junto. Me tira daqui, né? Pelo amor de Deus. Qual estado vocês iriam morar, que vocês gostariam de morar, cara? Sul. Porra, estado do sul. Um estado do sul, sim. Qualquer um. Eu, assim. Jogando sul, talvez. E tu, Karine? Eu gostaria de... Ou SP, RJ, ou Curitiba. Tá, então. Curitiba é uma boa também. Curitiba é um estado, cara? Tô bom. Você falou estado, cara. Curitiba é um estado? É, filho da puta. É? Faz Curitiba. Que que é isso, cara? Ficou puto? Ficou puto? Não sei. Se Curitiba é um estado, então tá certo. Curitiba! Patriota? Mas eu sou patriota, pô. Vivo Brasil, Arrombueta. Curitiba não é um estado, né? Mas enfim. Mas é, estado sim, pô. É, pô. Ah, o sul tem vários feudos, né? Você passa uma cidade pra outra, é outra origem. Cara, porque assim, eu realmente não quero sair do dinheiro, não. A não ser que tenha, sei lá, violência extrapole um nível que eu tenho que sair. Ah, então você vai sair. Não, então você vai sair. Exatamente. Infelizmente, eu acho que vai ter que sair. Mas eu acho que realmente eu... Pelo que falam... É... De questão de segurança, é Curitiba mesmo, de fato, né? O sul... Mas eu acho que daqui a pouco acaba essa mamata aí. Não sei também. Parece ser a melhor opção. Eu não me sentiria bem vivendo com os brasileiros mais argentinos que existem, que é sulista. Tem Minas Gerais, assim, ouro preto, né? Que o pessoal fala que é bom também, não tem muita violência. Acho que eu vou morar com o JPM mesmo, né? Acho que é essa parada. Você vai e não vai voltar mais? Por Uruguai. Por Uruguai. Fronteira, né? Carlima, vai para Uruguaiana, cara. Lá é fronteira com a Argentina e Uruguai ao mesmo tempo. Aí você faz grind lá, mano. Boa sorte. Boa. Paraguai, né, João? Boa. Arma liberada, maconha liberada. Beleza lá. Na beira do... Não. É, o mato é liberado no Paraguai? Eu acho que é. Arma maconha não. Arma maconha. No mato grosso tem terras paraguaias. Aqui não tem, sei lá, esse tag, eu sei, a cidade segura as fraturas, esse cara, velho. Isso é verdade, o sol tem que andar preocupado. Pô, você sabe um lugar que talvez você curta, o tagué? Santos. É o Rio de Janeiro e São Paulo, cara. O cacete. Não existe Rio de Janeiro e São Paulo, menino. Acorda, vai estar vendo. Você quer alguma coisa mais próxima que isso? Estou te oferecendo, assim, estou te mostrando o norte. Cara, não vou para São Paulo nem a caralho. Graças a Deus, né, que você não vai tocar na minha terra. Eu tô com o X. Tocantins, tá esclarecendo. Tocantins, tá esclarecendo. É, então. Pô, Salvador não é mais próximo, assim? Mais próximo? De quem? Ah, da vida carioca. Pô, você pega, tipo, o formato de Salvador, é próximo, parecido com o Rio. Tem uma Bahia ali, tem uma... Como chama, pô. Cara, eu não vi o Minha Vida baseado em espaços geográficos, não, cara. Entendi. Ah, então é uma pergunta idiota, né? Onde você moraria, então? Ah, não, cara. Caralho, quem que pensa na porra do espaço geográfico como prioridade, assim? O formato do local? Eu me importo. Tu é um esquisito. Eu sou um esquisito. O formato... Caralho, se for um formato de pinto, tu não vai. Bom, aí que ele vai mesmo. É. O relevo interfere, né? Na cidade. Hum? O formato do relevo interfere no formato da cidade. Aí pode te lembrar mais um lugar, pode não te lembrar mais outro lugar. Ah, mas se eu for sair do Rio, eu não vou para o local que lembra. A não ser que seja... Cara, o Rio é muito único, né, cara? Você não iria para um lugar que lembra mesmo? Eu não, cara. Senão eu fico no Rio, porra. A não ser que seja o local. Ah, mas em Salvador não morre não também. Bahia tá filhante, Belém tá pra caralho também, porra. Pior que morre, né? É, porra. Você se fudeu, mano. Ah, mas assim, todo isso é violento, é só não morrer, né? Ah, tá. Pelo menos não morram. Não morram. Fala que o Rio é muito único, mano. Fala que a Espanha é parecida com o Rio de Janeiro. Cara, que parte da Espanha? Não sei, eu sei. É, Madrid? Talvez Madrid, porra. Fala que é parecida. Então, talvez isso aí vai lá. Sei lá, né? Por que você não vai morar em... É, mas eu não sei se a... Se a Espanha, se que é racista, né? Ou são alguns lugares que são racistas. Sei lá, mano. Aí, fazer uma pesquisa, né? Lugar menos racista da Espanha. E ir pra lá. Tem... Tem... Espanha tem... Como é que chama? Que tem aquele outro idioma? Como é assim, cara? É... Catalunha? Catalunha, é isso. Ah, tá. Que é outro... Ah, é assim. A Espanha é mais autogialeto, né? Que é quase como se fosse outro idioma, assim. Ah, mas você sabe que subiu que foda se o idioma, né? Porque... Ô, Ver, esses países da Europeia, cara, você não vai conviver com a elite, com a pessoa que é nativa dali, cara. Então, qualquer lugar que você vai, mano, vai ter um monte de imigrante trabalhando. Então, você não vai ouvir o dialeto catalão, o dialeto espanhol, de verdade. Você vai conversar com o argentino ali. Ô, vocês iriam pra Portugal, velho? Cara, Portugal? Não sei. Não é seguro, né? É, então. Não sei também. Portugal parece um Brasil europeu, assim. Cara, acho que não. Acho que estão tentando transformar nisso, mas acho que não deve ser um Brasil europeu, não. Deve ter algumas regiões ali que tem muito imigrante brasileiro e que, de fato, esteja brasileirado, mas eu acho que essa percepção é muito... Mas eu acho uma percepção ruim de Portugal, assim, de ser violento, ser... É que, assim, falam que é um pouco racista comigo, né? Com imigrante e tal. Não sei o quanto que é, mano. Acho que não é tanto, assim, com a praça. Se você não quer sofrer racismo em Portugal... Em casa, mano. É, fica em casa, né? Quer sofrer racismo em casa? Não. Pô, agora, é que, assim... Nem sai do Brasil, né? É, então, nem sai do Brasil, pô. Como que vai sofrer racismo em Portugal? Você vai pra Portugal, você vai... Você vai num restaurante e vai ter um brasileiro te atendendo. Você vai no, sei lá, cara, na fila da caixa vai ter um cara de Cabo Verde te atendendo. Cara, pois é, por isso mesmo. Minero, o maior racista é o imigrante, cara. O cara que sai do Brasil, ele não quer mais ver brasileiro, não. Ele vai no Brasil e ele fala... Exato, exato. O que essa porra tá fazendo aqui? Ah, mano, o preconceito, nesse sentido, tem um certa razão, apesar de ser ridículo. É, tu quer falar com alguém que tu reconhece como igual, né? E só vê gente diferente. Não, o preconceito étnico é uma resposta a uma necessidade das pessoas se sentirem. Calma aí, Marabil, calma aí, Marabil. Eu calmo. Se você mandar eu calmar, eu calmo. O que é que fala? Calma aí, Bill. É o meu gatilho preconceito. Tá no monarquital, que a gente dá um filha da puta. É, é um caquete, mulher. Cara, é um idiota, mas assim... Quem nunca, né? Quem nunca... Não, eu fico tranquilo, um dia as pessoas vão saber. Porra, Portugal, cara. Não sei se eu iria nessa porra, não. E assim, é que... Cara, eu já vi muito relato de... Mas vai precisar, cara. Eu já vi muito relato de... Eu não vou pro Portugal nem filha. Eu já vi relatos de pessoas que... De lá, que comentam que não tem muita notícia das desgraças que acontecem lá, entendeu? Pro mundo, entendeu? Eles seguram muito a onda, sabe? É que, por exemplo... Você não sabe quantos suicídios tivemos no metrô hoje, entendeu? Mas tiveram muitos. Só que isso não é explanado, entendeu? Por exemplo. Só que se você conhece o trabalho no metrô, você sabe que, porra... No mínimo, hoje tiveram duas tentativas de suicídio e algum cara conseguiu. Aí, em Portugal... Ah, sei, sei. Tem uns caras que fazem live também, que já comentaram sobre isso. Desemprego e violência, eles não divulgam tanto, assim. É, no Brasil, no Japão, eles não reportam filmes pequenos, né? Então, tem essa percepção de... Ah, a criminalidade é muito baixa. Mas, tipo, furto, essas coisas que acontecem... Obviamente, numa base de águias, não reportam, assim. Não tem nenhum tipo relatório. Pô, furto, pra mim... Seria ótimo se eu tivesse muito furto, hein? Ao invés de assalto... Pequeno... Furto, assalto, essas coisas, assim. Só quando é uma coisa chocante, assim, que ele divulga mais ou menos. Porque assalto é chato, cara. Furto, assalto não me dá mole, né? O assalto, você tem uma... Uma arma apontada pra sua cabeça. É, então. É, experiência, né? Como é a criminalidade na Pagaíba, o cara? Cara, semana passada mataram um bebê de cinco meses, aqui. Um casal matou. Um casal de meninos, né? Não um casal... Que isso? Ah, porra! Caralho, mano. Nossa. Mas, assim, né? Normal, normal. Assim, acontece em qualquer cidade. Normal, caralho. Normal, caralho. Acontece, sim. Na minha cidade, isso acontecia. Muito anime aí, cara. Isso na minha cidade, aconteceu em, sei lá, em sete, em sete anos, algo parecido com isso. Sim, realmente, acontecem vagamente essas coisas, assim. Eu não tinha um contato com violência pessoalmente, nem com pessoas... Caralho. Portugal, Venezuela, Europa é foda. E quem ia falar uma parada de Portugal que... Ah, tá. Tem essa parada de violência também. E tem outros locais... Outros... Se eu fosse pra Europa, tem outros locais que eu iria anti-Portugal, entendeu? Que eu acho mais interessante. O que? Cara... É, mas na prática. Como se eu fosse conseguir cidadania pra você ficar lá? O que? Vai ficar green. Como que você vai se manter tanto tempo num país da Europa, assim, começar com Portugal? Como assim, cara? É mais fácil pra um brasileiro, né? Conseguir cidadania ali. É porra nenhuma. Ou ficar mais... Como é? Ficar onde? Em Portugal? Cara, depende da cidadania, né? Não tem essa porra não do que o Brasil tem passe livre pra Portugal? Ah, mas é mais fácil pra um brasileiro, né? Com todos os restos. Ah, sim, sim. Imagino que sim. Sei lá, mano. No geral. Eu acho... Itália é muito mais interessante. Opa, que eu não entendo. É muito escurso, né? É muito descuidado lá. Interior da França tem uns locais ainda interessantes também. Ah, sim, sim. Interior da França. A França é só interior. Não tem mais porra nenhuma lá. Paris é interior, né? Filha da puta. A França tem 35 mil comunas. E é do tamanho de Minas Gerais. Minas Gerais é o estado com mais cidades do Brasil. Como que é? Tanto lugar pra pouca gente. É porque é muita cidadezinha com pouca gente ali, cara. É muito interior. Muita cidade vazia. Tá bom, professor Roque. Providar que tá pequeno, né? Muita gente. Então é isso. França, China... Europa... A gente, como é do Brasil, né? Tem uma percepção de cada país. É tipo assim, uma coisa gigantesca, né? Enquanto a maioria dos países é tipo um estado pra gente, né? Basicamente. Cara, é... Eu já vi um mapa, então não tenho essa percepção, não. Mas eu te entendi. Não é uma percepção que você tem... Não é uma percepção que a gente tem, tipo assim, de instinto, tá, galera? Ah, o Brasil é desse tamanho, tá, galera? Então, cada país é gigantesco também, sabe? Questão de cultura e povos e tal. Assim, é, né? Mas, enfim... Rússia que o Brasil... Seria o treino. Porra, Rússia seria foda. O foda da Rússia é o russo, né? Porra, aprender russo é uma caralha. É, não. Alfabeto e cilírico também é uma puta merda. Mas a Rússia seria interessante. Sim, sim. Como ninguém aqui é gay também, né? Já é facilito. Que? Ok. Eu não vi só. Como ninguém aqui é gay, né? Já é facilito também. Carroça. Porque ela é proibido gay. Ah! Literalmente é proibido. Em que cidade vocês acham que vocês vão ser encontrado morto? Nem onde vocês vão morar. Vocês vão ser encontrado morto. Proibido que é muito bom. País. Ah. Encontrado morto? É, em que estado vocês acham que... País você vai ser encontrado morto? Casa. Camis Singed. A fonética russa é bem parecida com o português. Você sabe rússio, cara? Ah, é? Eu sei que a Romênia é igualzinho ao português. É bizarro, né? Que entre a Espanha e Portugal e a Itália tem a porra da França ali, um monte de estado, assim. E mesmo assim, o português e o italiano é bem mais próximo do que o francês. Geralmente a gente que vem da russa consegue não ter muito sotaque. É verdade. Tem alguns russos que aí não tem muito sotaque. Não, sotaque russa é parecido com o do português de Portugal, né? Então, foda-se. Mas a língua é completamente diferente, cara. Não tem comparação, pô. Não, tá falando de sotaque. É, ele comentou da forra. Com brasileiro? Sotaque russo com brasileiro, né? Russo que é Brasil, não tem muito sotaque de russo. Pô, mas quantos russos esse cara que eu conheço? É, eu vou ser bem sincero. Mais de dois. Eu nunca... Porque eu lembro, assim... Russo, brasileiro... Russo que... Dominou a língua... É pouquíssimo. Nenhum, né, assim, de cabeça. Talvez tenha, assim, mas eu não lembro não. Eu acho que eu já vi uma moça russa que ela falou, tipo assim... É imperceptível, cara, tem sotaque. Na faculdade eu encontrei uns russos, Thiago, 15 e logo. Onde tu mora? Russo nem tem artigo, tipo... Onde tu mora? Onde tu mora? É o inglês neutro em russo? Não tem artigo... Más com isso aí. E cara, lacração? Ah, não é possível. Ô, Vladimir Putin! É que em Chique Chique, na Bahia, tem muito russo aqui. Ah, é? Tubarão, rigo do sul também. O cara falou rigo do sul. Ah, bairro, tubarão. Eu sou igune, eu sou o tubarão. Eu sou o tubarão nas praias do sul. Tubarão na praia do sul. Tem um lugar chamado tubarão. Eles nascem lá e vão pro Recife? Eu não sei, né, mas... Eu que sou o tubarão, a gente vai pegar altas ondas, né? Cara, o sul deve ser engraçado pra cá. Cara, eu ia me divertir tanto no sul, mano. Pô, eu ia ser legal pra caralho, né? Bagulizada! O bagão que você tá cantando ainda é verdade, gente, o bagão. Pô. Tem Sharkadas também, né? Sharkadas. Foi o Via... Via Monense. Que isso, mano? Viadonense? Que? Que isso? Ah, tá. Via Monense. Acho que era Viadonense. Muito bom, mano. Cara, ela tá no Viadolândia. Via Monense estilo, pisos e revestimentos. Cara, pra gente ver Viadonense, apareceu isso, cara. É, deve ser tipo Via Mono, sei lá, uma cidade. Qual é a nossa cidade, tipo, Via Mono? Via Dolândia, sei lá. Não, Via Mono e Rio Grande do Sul. Via Mono. Ah, não conheço. A Serra Gaúcha, né, meu? Você tá doido? É, parece uma cidade... Parece interior, né? Uhum. Vocês não iriam pro centro-oeste, cara? Nenhuma opção. Ah, Brasil, por. Pode ser. Royais também. Nossa, Brasil é horrível, cara. Ah, é? Eu não iria pra Brasil nem pro Fidano, cara. Eu iria. Pra... Pra invadir, é, cara. Pra se rolar o próximo... Oito de janeiro. Oito de janeiro? O que? Oito de janeiro. O que? Que isso, cara? Que isso, mano. Oito de janeiro, oito de janeiro, o maoísta. Pra se rolar o próximo do outro lado. Cara, tem uma cidade que eu... Nossa, tem uma cidade que eu tenho que ir, cara. A Romaria, cara. Meu Deus, nem fui. Sem janeiro. Aqui na cidade tem muito imigrante. Chinês, haitiano, árabe. Legal, mano. Mano, onde caralhos fica o Haiti, cara? No Haiti. Que porra é o Haiti, sério? Tipo, tem muito haitiano, só que... Onde caralhos eles vêm, cara? Outro mundo, isso aí? Tem um portal, né, do Haiti. Porra de... Mano, não existe esse país. Não existe. Nunca, nunca vi o Haiti no mapa. Nunca vi o Haiti. É uma ilhazinha, porra. Como que tem tanto haitiano, cara? É muito haitiano. Ué, o pessoal goza lá, mano. Esses caras... É brasileiro que transa no Haiti e vem pra cá, cara. Esses caras não são haitianos. Não é possível, cara. Muita gente, haitiano. Lá os caras transam, ao contrário do Brasil. É, cara. Aqui o pessoal quer ficar discutindo política. Lá no Haiti, eles estão transando. Aqui o pessoal quer ficar discutindo do... Nação e tradição, pra mim. Cara, o Haiti deve estar na guerra fodida lá, né? Você tá doido. É meio triste, assim, que o estereótipo de um... De um povo, de outro país, seja ladrões, né? Ué, qual estereótipo que é esse? É, eu também não sei. Os haitianos, cara. Os haitianos tem esse estereótipo aqui. Ah, não sabia não? É que os produtos que eles vencem é muita coisa roubada, né, cara? Infelizmente. Ah, estereótipo do... Qualquer canto aí, esse cara vem tudo roubado. Caralho. Não é qualquer canto, não. É que aqui... Porra, pelo menos eu não... Nunca tive essa impressão de haitiano. Porque, sei lá, aqui não tem muito de haitiano, pra falar a verdade. Você já sou um haitiano. É, gente, é... O Rio de Janeiro só tem haitiano. O que é que tem em Manaus ver, haitiano? Então só tem haitiano aqui na porra do haitiano. Somente produto roubado. A opinião do Michael Kiste, hein? Qual a opinião do Michael Kiste sobre haitianos? Ups, o cara nem sabia. É, então. Deve ser pior que é do mineiro, né? O pior que é do mineiro, né? Michael Kiste tem haitiano. O cara tirou no cu essa porra, né, do haitiano. Ah, infelizmente tem um estereótipo do ladrão. Não sei, eu nunca vi esse estereótipo. É, então. Tem estereótipo aí, galera. O pior que tem, mano. Você tá falando ladrão que rouba coisas ou que rouba... Não, que vende coisa roubada. Ah, entendi. Vende coisa roubada. Ah, pode existir, mas assim, não chegou aqui em mim, tá vendo? Ah, também nunca chegou em mim, não. Cara, eu acho que no Rio não precisa de haitiano pra fazer esse tipo de serviço, não. Não, não, não. A condição deles, né, sociocultural, pode ter levado eles a serem traficantes de coisa. Não, pode ser mentira, tá ligado? Mas o contato que eu tive com isso é que eles fazem isso. Entendi, é uma pessoa, né? O cara, o operário... O monarque falou isso pra ele, caralho. Não tem haitiano em São Paulo, não, cara. É, mas aqui. É, aqui no Rio então toda milícia é haitiano, né? Não, vai saber. Vai saber a gira. Uma boa teoria, caralho. Por isso não conseguiu resolver ainda, tá ligado? Faz sentido.